Os corpos das vítimas estão sendo liberados aos poucos aqui no centro de São Paulo, conforme são identificados pelo IML Central. E a gente acompanhou também muito dessas palavras no fim de semana, porque parte da aeronave, ela ficou aparentemente, é difícil dizer intacta, né? Porque ela, na verdade, foi achatada por causa da velocidade e da altura, mas uma parte dela foi incendiada e outra não. Essa parte que não foi incendiada teve uma complexidade diferente para a identificação dos corpos, quando, claro, a gente compara com o trecho que foi a parte da aeronave que foi incendiada, não é, Renan Fiusa? E isso traz essa complexidade para a identificação dos corpos e aumenta ainda mais o desespero das famílias que querem essa liberação para minimamente poderem fazer uma despedida. Renan, bom dia, bem-vindo. Tudo bem, Elisa? Ótimo dia para você, boa semana para todo mundo, para os livers. Pois é, imagina só a angústia desses familiares agora aguardando pela identificação dos corpos de seus parentes para que possam velar, possam enterrar, possam, infelizmente, viver esse luto. A gente teve uma atualização agora há pouco. Às oito horas da manhã saiu uma atualização da Secretaria de Segurança Pública. Portanto, tivemos 12 corpos desses 62 que foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal Central aqui de São Paulo. Ou seja, todos os esforços desse IML estão voltados para a identificação dessas vítimas da tragédia do voo. Então, a gente tem os 62 corpos aqui. Doze já foram identificados, oito liberados para os familiares. Certidão de óbito entregado para esses familiares. Não quer dizer que todos esses corpos já saíram e deixaram aqui o local. A gente relembra que temos pelo menos um desses corpos que foi liberado. Ontem tivemos o velório de José Carlos Copetti, 45 anos. Ele foi velado em São José dos Campos. Ele era de Jacareí, mas já foi velado. Então, essa foi a única pessoa que sabemos, a única vítima que já foi velada. E, aos poucos, a gente vai tendo informação a respeito de velórios. Temos a informação de Danilo Romano. Danilo Romano era o piloto da aeronave. A gente tem a informação que o velório vai acontecer hoje, aqui em São Paulo, na Basílica da Penha, às duas e meia da tarde. Portanto, informações oficiais das 62 vítimas, 12 delas identificadas. Oito já foram entregues aos familiares à certidão de óbito. E aí, como você bem destacou, a característica desse acidente, parte da aeronave, pelo menos a parte da frente da aeronave, ela ficou um pouco mais preservada, se é que a gente pode trazer essa informação. Por isso que tivemos a velocidade mais rápida da identificação dessas 12 vítimas. Mas, é claro que esse é um trabalho que não vai ter prazo para terminar, porque ele tem uma característica diferente, né? Porque, da metade para o final da aeronave, ela acabou incendiando. Por isso, a dificuldade maior para a identificação desses corpos. 44 familiares já foram atendidos aqui no Instituto Oscar Freire, que fica bem ao lado do Instituto Médico Legal. E essas famílias estão trazendo o maior número de informações, passando por triagens, colhendo, inclusive, material genético biológico para a identificação mais célere dessas vítimas ainda. Então, temos até o momento 12 identificadas e oito certidões de óbito já foram entregues aos familiares. Devolvo para você, Elisa.